Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Mais uma semana sem movimentos, o mercado ainda é muito tenso, o que leva a gente a ver justamente os ativos do portfólio, que eu vejo como mais descontados nesse momento. Não que outros ativos não são interessantes ali no portfólio, mas esses aqui são os que eu vejo como mais descontados, com base no preço de fechamento do dia 23 de fevereiro, a sexta-feira passada. Lembrando, as análises aqui na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises completas. A gente começa com o Cruzeiro do Sido Educacional, a operação vem desde o IPO, entregando uma operação consistente, bem positiva, o medo do setor causando derretimento generalizado dos preços dos ativos no setor de educação como um todo, que acaba afetando também a operação aqui. Não vejo sentido. InfraCommerce, resolvida as duas questões principais ali, o crescimento engatando na operação financeira quase exponencialmente. E a gente teve também a follow-on, que reduz a questão com alavancagem, tornando o direcionamento bem positivo, médio e longo prazo do ativo. A BIPA, tendo feito trabalho durante os anos passados de crescimento por alavancagem, é mais agressivo, agora trabalhando para consolidar o crescimento, com paulatina melhoria na alavancagem e consolidação das operações, resultando em melhoria, delta melhor nos dados operacionais da empresa. Devemos ter isso melhorando cada vez mais. A Minerva vem com a compra das 16 plantas da Marfrig, agora com algum embrólio ali, mas a gente deve ver a resolução disso, pelo menos uma ideia da resolução disso em breve, mais um centro de distribuição. Torna a operação mirada num crescimento agressivo, quando a gente pensa médio e longo prazo. Deve crescer, por exemplo, o faturamento, se não me engano, 43%. Então vejo ali um direcionamento bem positivo, capacidade da operação de geração de fluxo de gasto é forte, o que garante para a gente a capacidade de lidar com esse financiamento mais agressivo e reduzir com alguma velocidade a alavancagem, pagando ali as plantas. A MRV fazendo todo um trabalho de conserto da operação, após um período menos positivo, a gente vê ela melhorando consistentemente margens brutas das novas safras e reduzindo ali a queima de caixa nesse trimestre, com um fluxo de caixa positivo, como indicado pela prévia operacional. Grupo Caso Bahia fazendo um processo de reestruturação, o preço desabou de um jeito que minha cabeça faz zero de sentido, descasado da operação da empresa, de ter completamente desvirtuado uma coisa da outra, de modo que a operação vem fazendo um trabalho de reestruturação, justamente visando a melhoria na estrutura de capital e também em várias partes da qualidade operacional, com redução de lojas menos produtivas, número de funcionários e por aí vai, outras atividades ali que ajudam, como o Sales Back, por exemplo, que ajudam a melhorar tanto a qualidade de operação quanto a estrutura de capital da operação. Agora a Raps vem entregando resultado de varejo de moda próximo ao pré-pandemia, a parte da Midway ainda patinando um pouco, mas o preço do ativo está abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz nenhum sentido. E Dux vem entregando resultado consistente também há bastante tempo, mesmo durante a pandemia, alavancagem controlada, a operação tem ali o preço caindo por causa justamente do pânico generalizado com o setor de educação, que sim, algumas operações tiveram dificuldades, não foram todas, essa é uma das que não teve qualquer dificuldade durante o período, certo? Que a gente fala assim de dificuldade, dificuldade foi zero. Há bastante tempo ali entregando resultado bem positivo. A XP se aproveitaria da redução do risco percebido, que é o que a gente deve ver acontecer à medida que o tempo passa, mas mesmo não tendo aquela melhoria mais agressiva, tendo mais uma estabilidade no core das operações, a gente vê a operação ali expandindo para áreas clássicas de banco, como cartão, previdência e por aí vai que tem ajudado justamente a contrabalancear esse resultado menos positivo nesse começo. Não é negativo o resultado, mas é menos positivo, mais uma estabilidade na qualidade de entrega. A Pets entregando resultado consistente há muito tempo, com 20, 25% das lojas, se não me engano, para maturar, o que deve aumentar naturalmente a qualidade operacional à medida que o tempo passa. A operação é muito bejerida, uma entrega muito consistente, a precificação caindo com queda agressiva não faz nenhum sentido. Azul entregando resultados operacionais acima de 2019, e a gente tem no pré-pandemia, e o preço com 70%, 80% abaixo daquele mesmo período, que faz zero de sentido, e especialmente com o possível choque de demanda positiva que a gente possa vir a ter por causa da questão do embrólio todo com a Gol. A próxima amortização de dívida é lá para 2028, então a operação que realmente não preocupa. Cogna, a operação aí sim teve ali um processo de trabalho ali para estruturar a operação melhor depois da questão da pandemia, hoje em dia com qualidade operacional bem positiva, melhoria contínua do faturamento da Croton, mesmo que agora com uma velocidade de um delta menor, saindo ali, ampliando ali as áreas agora, também trabalhando ali com a Vasta, se não me engano a Vasta, começando a ter operações com o governo, a gente tem redução, continuando a alavancagem, a operação vem num direcionamento muito positivo, o preço não acompanha, então bem descontado. Multi, a operação teve um resultado trimestral passado, aliás, há algum tempo, bem negativo, vem passando por um processo de conserto do que foi feito lá durante a pandemia, que houve um pouco de empolgação ali em estoque, por aí vai, está agora justamente tentando sair ali do, tentando não, mas paulatinamente saindo de smartphone, que não é mais uma área que eles têm interesse, a gente tem ali 200 milhões de estoque, que vão acabar custando ali na margem bruta, mas basicamente é isso, o restante da operação é um pouco afetada pela demanda ainda, pela demanda de consumo, ainda baixa, mas a operação conseguindo se colocar numa posição de caixa líquido, que ajuda a gente com a questão de COVID dentro da dívida, certo? Deixe de ser uma questão. Lojas Renner entregando qualidade próxima do pré-pandemia no Vale de Moda, alguma questão aí por clima e montagem de estoque, mas de qualquer forma aí, nada que seja propriamente negativo, negativo, aí junto disso a gente tem a Realize aí sim, com um pouco mais de problema, a parte financeira, a parte da operação ali de financeira da Lojas Renner, que é natural aí com aumento de inadimplência e por aí, vai mais nada que vagamente justifique o preço abaixo do pior momento da pandemia do ativo, especialmente quando eu penso ali que a operação tem um bilhão de caixa líquido, zero de sentido. Zemp vem aí com um momento mais agressivo, com a tomada de controle do Mubadala, a gente está ali em negociações com a Starbucks para a possibilidade de assumir a operação aqui no Brasil, que daria ali um diferencial a mais para a operação e começa a mostrar ali o caráter mais agressivo no crescimento, expansão, com o controle recente do Mubadala. Veja a operação como bem positiva, a alavancagem é algo para a gente ver como é que vai ser estruturado e como é que vão lidar, porque já em 2,2 vezes, que deve ter uma redução aí, quarto trimestre tende a ter uma geração de caixa mais positiva, o que ajuda a reduzir aquele tipo de coisa. Nada que apavore, mas algo para a gente observar. As expansões ali em questão de ambiente digital ali, de entrega, pedido por Totem e por aí vai, muito positivo, controle de custos consistente, também algo bem positivo, especialmente ali no custo do Mercadoria Vendida como proporção da receita líquida. Vem num direcionamento bem positivo nesses quesitos. A Alpa Gatas, Alpa 4, operação, teve aí um trimestre já trabalhando mais forte. A continuidade, na verdade, de trabalho de redução de estoque, geração de caixa, a gente teve ali um impairment agressivo que afetou o lucro líquido contábil, mas nada que afete propriamente a operação como um todo. A operação como um todo vem justamente num trabalho ali de volta à qualidade operacional com uma sequência ali de medidas sendo tomadas que já estão afetando mais agressivamente ali na melhoria da dívida líquida da operação e redução de estoque, qualidade operacional indo paulatinamente na direção certa agora com o CEO já definido para o médio e longo prazo. Móvel toda engatilhada para aproveitar quando tiver algum nível de liberação do consumo ali para móveis, que tende a ser dos últimos ali a reagir. A gente tem melhoria contínua de margens de contribuição, aumento da participação da Mobli Log e por aí vai. Algumas invenções novas ali, aquele sofá que vem dentro de caixa e tal, que facilita a logística e por aí vai, bem positivo. Serena com finalização da Surua 5, a análise foi feita esse final de semana, com finalização da Surua 5 e a Good Night 1, que está finalizada agora no primeiro trimestre de 2024, a gente tem ali um campo aberto para poder vislumbrar ou liberação de caixa forte para a acionista ou investimentos mais agressivos com o pipeline que foi aberto na análise que está aqui embaixo. E vejo ele justamente como promissor, o Good Night 2, que é o segundo lá no Texas que estão buscando um braço de investidor ali e também a parte de armazenamento que me deixa bem interessado porque cria ali uma possibilidade de jogar junto com as geradoras, é explicado na análise. O grid focando ali na parte mais rentável da operação, nesse momento foco em CPD, Consumer Package Goods, que é justamente lasanha de congelador, é o que chama, é o que é mais fácil de compreender. A gente vai ter o primeiro resultado após todo aquele relatório de consultoria que rendeu justamente na tomada de decisão de avançar primeiro em CPG aqui no Brasil, o que deve dar um direcionamento da continuidade do trabalho de focar nas partes mais rentáveis da operação. O preço extremamente descontado, a queda toda não faz nenhum sentido, a operação é caixa líquido, bem positivo. Roda bem, não tem nada de crescimento agressivo, porque a gente estava há muito tempo aí a substituição de receita das partes que a gente não quer mais operar com as partes que a gente quer operar mais agressivamente agora. E por último aqui, Melny, que a gente tem uma operação que é a forma de se expor ao mercado de consultor civil no Rio Grande do Sul, especialmente ali em Porto Alegre e região antropolitana, a operação vem fazendo o que se propôs a fazer desde o IPO, que é a troca ali de terrenos por permuta, não lembre de bem, que por terrenos, de terrenos por permuta, comprados por permuta por terrenos, comprada cash, que aumenta a margem bruta futura quando a gente tiver ali os empreendimentos construídos, certo? Melhora a margem bruta das próximas safras. E junto disso a gente tem a redução contínua do estoque pronto, além disso já a aceleração ali das vendas, do que tem sido entregue agora recentemente, justamente não deixando acumular aquilo ali. Então veja a operação alinhada, devemos ter aí em algum tempo resultados mais sólidos ali desse processo todo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado e Live de Noite. Esse domingo aí, ontem foi bem puxado, eu consegui ali ver a questão de que de fato dá para acelerar bastante o número de análise, mas a gente vinha de uma bateria já, então esse domingo eu aproveitei para dar uma aliviada aqui. Então amanhã a gente começa a acelerar de novo, Abertura de Mercado de Manhã e Live no final do dia, às 8, às 10, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!